Os policiais correm risco de vida todos os dias e algumas vezes eles são salvos por coletes à prova de balas. Aqui estão oito casos onde coletes à prova de balas salvaram a vida de policiais. Começando por esse caso onde um policial teve que lutar contra um criminoso armado e o pior aconteceu. O trabalho dos policiais nunca é fácil, mas no dia 23 de março de 2024, os policiais do Rio Grande do Sul, Brasil, enfrentaram o pior dia das suas vidas. Tudo começou quando uma patrulha da polícia avistou três indivíduos suspeitos e resolveu confrontá-los. Mas na hora que os criminosos viram os policiais, eles começaram a correr desesperadamente, dando início a uma verdadeira caçada. O que os policiais não sabiam nessa hora é que esses suspeitos eram muito mais perigosos do que pareciam e por isso uma tragédia estava prestes a acontecer. Naquele momento, o policial não sabia, mas esse era para ser o último dia da sua vida. Sem piedade, aquele criminoso disparou várias vezes contra ele, o ferindo gravemente. Felizmente, o policial estava utilizando seu colete à prova de balas e foi ele quem salvou sua vida. Mas não podemos dizer o mesmo daqueles criminosos. Durante os disparos, um deles foi atingido faturamente e os outros dois foram presos logo em seguida e acusados de tentativa de homicídio e obstrução de justiça. Mas nesse outro caso, um policial foi atacado por um psicopata e uma tragédia aconteceu. Em 25 de janeiro de 2022, um policial de Macon, na Georgia, passou por um grande pesadelo. Tudo começou quando ele avistou o suspeito Zachary Olivar, de 25 anos, dirigindo loucamente. Por isso, ele sinalizou para que o motorista encostasse e, estranhando o seu comportamento, pediu que ele saísse do carro. Mas, infelizmente, o que era para ser uma simples parada de trânsito acabou virando um momento de vida ou morte para aquele policial. O suspeito tinha escondido uma pistola em um pedaço de pano e, depois de disparar contra o policial, ele fugiu do local, dando início a uma caçada que não terminaria nada bem. O suspeito tinha escondido. O suspeito tinha escondido. de ser baleado e estando ferido, o policial não perde tempo e corre para sua viatura para perseguir o suspeito. Com o apoio dos outros oficiais, eles conseguem furar os pneus do carro de Olívar e depois disso ficou fácil realizar uma manobra que colocou fim àquela perseguição. Mas o que mais chamou a atenção foi a bravura daquele policial. Ele estava tão determinado a cumprir com o seu dever que até recusou o socorro de uma ambulância. Mas a verdade é que isso tudo só foi possível graças ao seu colete à prova de balas. No fim, Zachary Olívar foi preso e acusado de tentativa de omitência e obstrução de justiça. Mas o que acontece quando três policiais têm que lutar por suas vidas contra um homem extremamente perigoso? Tudo isso aconteceu em 29 de agosto de 2020, quando uma denúncia anônima levou a polícia até o endereço de um suspeito de omitência. De acordo com o departamento de polícia, o suspeito identificado como Michael Harris estava sendo procurado por disparar duas vezes nas costas de uma mulher e tirar sua vida. Por isso, o suspeito era extremamente perigoso e qualquer erro que os policiais cometessem poderia fazer com que essa história terminasse tragicamente. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Devido à gravidade da situação, os policiais invadiram o apartamento fortemente armados, mas eles não eram os únicos esperando por um tiroteio. Na primeira oportunidade que teve, Harris disparou várias vezes contra os policiais e iniciou um confronto que só terminaria quando alguém perdesse a vida. Infelizmente, tudo ocorreu da pior forma possível. O oficial Dominic Bessie acabou sendo atingido e durante todo o vídeo é possível ouvir ele gritando de dor e, para piorar, outros dois policiais ficaram feridos e, em um deles, a bala passou raspando na cabeça. Mas Michael Harris acabou pagando caro por tudo isso. Os policiais disparam várias vezes contra ele e, depois de quase cinco minutos de ação intensa, os policiais avançaram em direção ao quarto onde o suspeito estava e o encontraram já sem vida. Mas o que aconteceu com os policiais feridos? Todos eles receberam ajuda médica e se recuperaram completamente. Só que o que mais chamou a atenção foi o que os médicos falaram do policial Dominic. Segundo eles, aquele disparo era fatal e, se não fosse pelo colete, ele teria perdido sua vida. Mas o que acontece quando um colete precisa proteger o policial de uma faca? Nesse outro caso, um criminoso tentou atacar um policial com uma faca e o pior aconteceu. No dia 4 de agosto de 2023, a polícia de Nova York recebeu uma denúncia assustadora. Aparentemente, um homem sob efeito de drogas estava armado e tentando atacar os hóspedes de um hotel. Por isso, a polícia se dirigiu até lá o mais rápido possível. Mas o que eles não esperavam é que o suspeito fosse fazer isso. Antes de todo o caos acontecer, a polícia foi informada que o suspeito estava no andar de cima e, por isso, eles achavam que estavam seguros. Mas, para a surpresa deles, o suspeito acabou descendo pelo elevador e atacando um policial que, mesmo usando colete, acabou se machucando feio. Depois disso, o suspeito tentou atacar outros policiais. Mas, dessa vez, eles estavam alertas e decidiram reagir disparando um taser e suas armas várias vezes. Segundo o departamento de polícia, assim que o criminoso caiu. Os policiais correram para prestar os primeiros socorros, mas, infelizmente, ele acabou morrendo no local. No fim, aquele policial recebeu ajuda médica e ficou bem. Mas as coisas não terminaram bem nesse outro caso. Os policiais tentaram prender um predador e uma tragédia aconteceu. Em 3 de junho de 2022, a polícia de Nova York teve que lidar com mais uma situação perigosa envolvendo facas. Tudo começou quando alguém ligou para a emergência dizendo que um predador estava no quintal de uma mulher que ele havia abusado no passado e que ela tinha uma ordem de proteção contra ele. E quando a polícia chegou no local, encontrou o suspeito Reginald Barnes, de 29 anos, agindo de forma suspeita. Rapidamente, os policiais o confrontam, mas Reginald não estava disposto a ser preso tão facilmente. O suspeito resistiu com todas as suas forças, até mesmo usando uma faca para tentar atacar os policiais. Em certo momento, eles até usam um taser para tentar contê-lo, mas Reginald apenas o ignora e parte para cima dos oficiais. E vendo que o suspeito não estava disposto a cooperar, os policiais não tiveram escolha a não ser disparar contra ele. Devido aos disparos, ele foi encaminhado em estado grave ao hospital mais próximo. No fim, Reginald Barnes foi preso e acusado de tentativa de homicídio, obstrução de justiça e outras coisas ainda piores. Nesse dia, foi o colete que salvou a vida dos policiais. Mas o que acontece quando é o criminoso que está de colete? No dia 4 de maio de 2024, os policiais tiveram que lidar com uma denúncia fora do comum. Aparentemente, um homem havia disparado uma arma no quintal de sua casa e, por mais que isso já seja bem grave, a situação ainda iria piorar bastante. Assim que chegaram na residência, os policiais viram que esse não era um criminoso qualquer, ele não só estava armado, como também estava usando um colete à prova de balas. Por isso, os policiais tinham razões mais que o suficientes para acreditar que algo ruim estava prestes a acontecer e eles estavam certos. O suspeito ignorou todos os comandos da polícia e, ao invés de largar sua arma, ele preferiu disparar contra os policiais e se esconder dentro da casa. Mas essa foi uma péssima ideia. Embora estivesse de colete, ele acabou se ferindo gravemente. Depois disso, os policiais ligaram para a mãe do suspeito que estava na casa para negociar uma rendição. O meu filho estava no garagem, senhor. Sim, eu entendo, senhora. Desde ayer, ele estava dizendo que iam chegar os marcianos e que ele me ia proteger. Por isso, estava sentado no garagem fora. Se não quiser sair, está bem, senhora. Mas o depredido pode vir para baixo para abrir a porta e nós entramos e você pode estar aí quando nós entramos também. Sim, o que está acontecendo? E aí, cara? Os carros aí? Me desculpe. Mais desculpe, mesmo que eu sound OK, do que o meu sangrenage, eu desculpe, ainda desculpe em depressão, eu me desculpe, psucatose e근cose. E aí, mano? Eu sou vocês? Eu bleu, eu sou eu desculpe, porque eu quero te mostrar essa coisa. Mas eu quero deixar de fazer minha mãe do alien. Você está me ilícada? Sim, você está me ilícada? Sim, eu não, eu não tenho nada, porque eu queria ficar меня, eu não sei o que eu estou, mas não sei, eu não sei o que eu estou estou. Ambos concordaram em resolver a situação de forma pacífica. No fim, o suspeito identificado como Jesus Pedraza, de 32 anos, foi preso e acusado de três acusações de agressão agravada e, depois de socorrido, foi encaminhado até a prisão. Mas o que acontece quando o colete à prova de balas não protege um agente da SWAT? Tudo aconteceu no dia 16 de março de 2021, quando a polícia de Los Angeles recebeu uma denúncia chocante. Aparentemente, um homem mais tarde, identificado como Jorge Cerda, de 36 anos, estava sob efeito de do... e havia disparado uma arma. Para piorar, quando a polícia chegou no local, ele se escondeu dentro de casa e, temendo que a situação ficasse fora de controle, a SWAT foi chamada. Mas nem mesmo eles conseguiram prever que isso aconteceria. E aí? 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 Os policiais fizeram o possível para resolver a situação de forma pacífica, mas quando isso não deu certo, a SWAT foi obrigada a agir. Eles jogaram gás na casa para fazer o suspeito sair, mas o que eles não esperavam é que o suspeito fosse sair com uma espingarda em mãos e disparar contra eles, ferindo gravemente um dos agentes. Por isso eles não tiveram escolhas a não ser responder ao fogo com fogo. Jorge escolheu não cooperar e acabou pagando caro por isso. Os agentes até tentaram prestar os primeiros socorros, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou falecendo no local. Mas o mais chocante é o que aconteceu com aquele agente da SWAT, que mesmo estando totalmente equipado, acabou sendo atingido gravemente no rosto e no peito. O disparo no peito foi parado pelo colete, a prova de balas que cumpriu bem sua função. O único problema é que não tem como ele proteger o corpo inteiro e por isso esse caso estava prestes a terminar de forma trágica. Logo após o ocorrido, ele foi levado até um hospital por seu parceiro, onde recebeu ajuda e se recuperou totalmente. Mas nesse outro caso, não foi o colete que salvou o policial de um disparo, e sim algo bem inesperado. Em 19 de agosto de 2022, o departamento de polícia de Charlotte Mecklenburg, na Carolina do Norte, foi entregar uma intimação que aparentemente não tinha como dar errado. Tudo o que eles tinham que fazer era entregar uma ordem de internação involuntária para uma senhora de 60 anos. Mas eles não imaginavam que tudo aquilo fosse terminar de forma trágica. Para a surpresa dos policiais, aquela senhora não só estava armada, como estava disposta a fazer tudo ao seu alcance para não ser internada, até mesmo tirar a vida de um policial. Apesar do susto de ser baleado, aquela policial tirou a sorte grande. Como o disparo foi a queima-roupa, ele poderia muito bem ter sido fatal, mas por mais incrível que pareça, a bala acertou bem em cheio a câmera corporal da policial, o que salvou sua vida. Enquanto isso, aquela senhora acabou sendo atingida e precisou de assistência médica urgentemente. Embora estivesse gravemente ferida, aquela senhora ainda estava respirando. E com a chegada dos bombeiros, tudo parecia que iria ficar bem. Depois de receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada até o hospital local, mas infelizmente ela não resistiu e acabou falecendo.